Para representar funções no espaço, é preciso saber, antes de mais, marcar pontos e vetores a 3 dimensões. Então, pensei que era importante fazer um pequeno vídeo em que descrevo como representar pontos e vetores, tanto a 2 como a 3 dimensões. E antes de fazermos isto, acho que seria bom se começássemos por representar pontos e vetores em 2 dimensões. Estou a partir do princípio que já sabem estas coisas e que isto não é nada de novo para vocês. Estás então a pensar, o que é isto? Já sabes representar pontos e vetores a 2 dimensões, mas o que está em causa é a comparação entre o que se passa a 2 dimensões e a 3 dimensões. Isto é muito importante porque começamos a identificar padrões e a alargar o que sabemos a outras dimensões que já não conseguimos visualizar. Além disso, é útil para aplicar conhecimentos a novas situações. Então, a 2 dimensões podemos ter um ponto qualquer aqui, por exemplo, o ponto P. Normalmente, representamos num sistema de eixos. Tens um eixo dos x e um eixo dos y que são perpendiculares entre si. E este ponto P pode ser representado por um par de números. Neste caso, não sei, pode ser algo como 1 e 3. O que isto quer dizer é que tens de andar uma unidade no eixo dos x e 3 unidades ao longo do eixo dos y. Aqui tens uma distância de 1 e esta distância aqui é 3. A representação pode não estar muito rigorosa, mas vamos dizer que estas são as coordenadas do nosso ponto. O que isto quer dizer é que num espaço bidimensional, perante um par de números como este, o que pensas é no lugar que obedece a estas instruções, do caminho a percorrer nas direções do eixo dos x e do eixo dos y, respectivamente. Podemos pensar também que, quando temos um par de números, estamos num espaço bidimensional. Esta relação é uma muito poderosa. Que um par de números esteja associado a um ponto no plano e que um ponto esteja associado a um par de números. Esta ligação permite-nos visualizar coisas que não pensávamos ser possíveis de visualizar e entendermos coisas só por perceber esta relação num e noutro sentido. Quando estamos em três dimensões, há uma relação semelhante, mas desta vez em termos de números e pontos no espaço tridimensional. Vamos então considerar um ponto no espaço. Vamos colocar aqui onde temos um referencial que nos indica isso mesmo, que estamos num espaço tridimensional. Vou marcar esse ponto aqui no espaço. É difícil termos a noção onde é que ele está sem movermos o referencial. Isto é o que torna o trabalho em três dimensões difícil. Quando o desenhamos, mostramos uma perspectiva, pois estamos a desenhar no plano. E se não o conseguimos mover, não conseguimos ver diferentes perspectivas. Mas, se descrevermos este ponto pelas suas coordenadas, neste caso o termo deste ponto em concreto, eu sei que aqui tenho o 1, o 2 e o 5, o que estes pontos me dizem é quanto me tenho de deslocar paralelamente a cada eixo. Assim como em duas dimensões temos dois eixos, o eixo dos X e o eixo dos Y, agora, a três dimensões temos mais um eixo que é perpendicular a esses dois e que nos introduz a terceira dimensão, é o eixo Z. E o primeiro destes três números é a coordenada que nos indica a distância que temos de percorrer em paralelo ao eixo do X, o que temos de andar na direção do eixo do X, tal como no nosso primeiro exemplo a duas dimensões. O segundo número, neste caso o 2, diz-nos o que precisamos de mover paralelamente ao eixo dos Y. É a segunda etapa. O terceiro número diz-nos quanto temos de subir para então chegarmos ao ponto. E consegues fazer isto para qualquer ponto no espaço, correto? Para qualquer ponto consegues dar indicações, primeiro ao longo dos eixos dos X, depois paralelamente ao eixo dos Y e, por fim, paralelamente ao eixo dos Z, para chegar a este ponto. Ou seja, há esta relação entre a tripla ordenada de números e pontos no espaço, a três dimensões. Vais perceber e pensar, ah, isto é o mesmo que eu fazia quando tinha um par de números. Agora tenho três números, mas é o mesmo raciocínio. Sempre que surgem pares de números, deves pensar em algo bidimensional. Há outro contexto em que surgem também pares de números, que são os vetores. Quando representamos um vetor, normalmente representámo-lo por uma seta, ou seja, um vetor está associado a uma seta. Vamos desenhá-lo aqui. E se o vetor começar na origem do referencial e terminar num ponto, as coordenadas desse vetor são exatamente as mesmas coordenadas do ponto. A convenção que adotámos para diferenciar o vetor do ponto é colocar uma seta em cima dos pontos correspondentes às extremidades. Ou então, atribuir um nome ao vetor, uma letra, com a mesma seta por cima. Vamos chamar-lhe vetor V. Então, sempre que temos um par de números, é um ponto se corresponder a uma letra maiúscula. Ou um vetor se corresponder a duas letras com uma seta por cima. Não é a única convenção, mas quando vires um par de números entre parênteses, precisas de verificar se é um ponto ou um vetor. Um vetor não precisa de começar na origem, pode começar em qualquer ponto do espaço. Então, se considerares este vetor, mas agora a começar aqui, a primeira coordenada de 1 e a segunda de 3, então este é o mesmo vetor. Os vetores normalmente estão associados a um movimento, enquanto os pontos representam apenas lugares no plano ou no espaço. Outra coisa importante é que podemos somar vetores. Então, se aqui temos outro vetor, vamos chamar-lhe W, em que a abscissa é um valor maior e a ordenada é um valor negativo, como este aqui, o que acontece é que podemos adicioná-los. Imagina que o segundo vetor começa na extremidade do primeiro, então, da origem até esta nova extremidade, temos outro vetor, que é o vetor resultante da soma destes dois. Este vetor é a soma destes dois. Não podes fazer isto com pontos. Quando fazes isto, estás sempre a considerar vetores. O mesmo acontece quando estamos em três dimensões. Para um determinado ponto, se desenhares uma seta que vai da origem até esse ponto, o que estás a considerar é que essas coordenadas são de um vetor e não de um ponto. Para não haver ambiguidades, identificamos sempre os vetores com uma letra minúscula e uma seta por cima, ou então, com as letras maiúsculas dos dois pontos das extremidades, também com uma seta por cima. Outra diferença entre um ponto e um vetor é que um vetor pode começar em qualquer lugar no espaço. O que importa é que tenha as mesmas componentes que nos indicam o quanto se move no eixo do x, o quanto se move paralelamente ao eixo dos y e o quanto se move paralelamente ao eixo dos zês.